Olá, bom dia! Estamos começando o Micos do Futebol. Estamos em momento de decisão dos principais estaduais. Mas domingo também era dia das mães. Daí, na entrevista pós-jogo, Renato Gaúcho se emocionou. Essa vitória eu... Desculpa, gente. Eu tô emocionado por causa da minha mãe. Eu acredito que essa vitória é ela. Dona Maria? Dona Maria? Dona Maria? Cara, isso é hora de confirmar o nome da mãe dele? Deixa ele falar, pô. Dona Maria? É. Eu sei que hoje ela teve orando. Ele ficou sendo muito por nós. Com essa vitória é dela. Parabéns ao dia das mães. É. E a emoção faz a gente fazer coisas nojentas, né? Continua a entrevista aí. Hoje a minha equipe lutou, a minha equipe brigou. Entendeu o que aconteceu aí? Não? Então, olha a cena seguinte. Por isso que eu digo que, na minha opinião pelo menos, que hoje é... Que hoje é... Que gostoso, Renato Gaúcho. Obrigado por essa cena. E lá em Minas, Cuca, como sempre, lamenta. Desculpa, tivemos um probleminha com o nosso áudio. Bom, mas em São Paulo quem falou foi Tite, depois do empate sem gols com o Santos. Repare que ele começa a entrevista séria. É. Os últimos 20 minutos só deu nós e com oportunidade, botando volume e tempo. O que foi, foi um grande jogo. É um jogo muito igual. É pau dentro os dois. É. Daí foi o Gaúcho falar em pau dentro que não conseguiu mais tirar o sorriso do rosto. É, Tite. É pau dentro os dois. É marcação e qualidade técnica dos dois lados. É quando dá bola parada, tu fica com o coração... Eu tô olhando todos vocês aqui, fica com o coração na mão. Ufa! Ainda bem que é o coração. Porque um lance só, ela vai... Pega um Lietson de velocidade e fica com o coração na mão. Pega um Dentinho, pega um Jorge, da mesma forma. Pega Neymar, pega Gâncio, pega... Pega todo mundo então, Tite? Hum, sei. Agora as melhores da internet. Olha só o que é torcida. Eles ajudam o juiz a contar os passos da barreira. Sabe quem é Vladimir Klitschko? É o campeão mundial dos pesos pesados. Esse aí é esquerdo. Ele estava promovendo uma luta no estádio do Schalke 04, na Alemanha. O ucraniano foi querer brincar com a bola. Daí... Nocaute. 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 Que gostoso, Renato Gaucho.